Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá repercutir um pouco mais sobre a vitória do Fortaleza contra o São Paulo por 1x0, gol de Juninho Capixaba com atuação épica, claro, do nosso goleiro Fernando Miguel. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dê no like, o like é muito importante para a fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, com a influência da vinheta, vamos lá repercutir um pouco mais sobre a vitória do nosso Tricolor de Aço por 1x0 contra o São Paulo no Morumbi, aqui em São Paulo. O Expresso Tricolor veio cobrir in loco e ainda hoje você vai conferir o super vlog que eu fiz ontem. Cara, tá sensacional, só isso que eu posso dizer para vocês, assistam que vai estar muito massa, eu cobri muita coisa bacana lá no Morumbi, junto com a torcida do nosso Leão do PC. Mas vamos às matérias para repercutir um pouco mais do que aconteceu sobre o jogo de ontem. Primeiro, vamos falar sobre o Fernando Miguel que entrou para a história, que é a atuação de gala do goleiro Fernando Miguel na tarde barra noite de ontem no Morumbi. Tem duas matérias que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente conversar sobre esse Fernando Miguel, que, cara, está tendo um retorno mais do que triunfante, mais do que especial, está tendo a sua estrela brilhar mais ainda agora no Fortaleza. Ele que ano passado já tinha tido um ótimo campeonato brasileiro da Série A pelo Atlético Goianiense, fato este que fez com que o Fortaleza o contratasse e agora finalmente tendo a sua oportunidade de mostrar do porquê que ele é o nosso goleiro titular na temporada. Mas vamos lá ver tudo o que rolou sobre o Fernando Miguel com relação à atuação dele ontem. Olha só, o Fernando Miguel valoriza grande atuação e exalta a recuperação do Fortaleza na Série A. O arqueiro realizou a atuação memorável que garantiu a vitória do Fortaleza sobre o São Paulo no Morumbi. Pois é, está aí o Fernando Miguel que fez no mínimo as quatro defesaças, quatro milagres ali. Pelo amor de Deus, cara, foi espetacular. Vamos dar uma olhada na matéria. O goleiro Fernando Miguel saiu de campo eleito o melhor jogador da partida na vitória do Fortaleza por 1x0 sobre o São Paulo no Morumbi. Na saída de campo, o goleiro valorizou a grande atuação na meta do tricolor do PC e exaltou a recuperação do Fortaleza na Série A, que engatou o quinto triunfo consecutivo no campeonato e saltou para a 12ª posição, zona de classificação para a Sul-Americana. Abre aspas aí para o Fernando Miguel. Eu falei durante a semana na coletiva em Fortaleza que eu fico feliz de ouvir perguntas como essa. Esse é o seu melhor momento? Essa é a sua melhor partida? Acho que isso evidencia um trabalho, uma construção, um projeto que vem sido sonhado desde a infância e passou por suas dificuldades. Paciência para esperar o momento para jogar. Minha primeira Série A foi em 2016, ou seja, não tem muito tempo, né? Foi um tempo desse, lembrou aí o Fernando Miguel. E continuando, então, ao passar dos anos, eu tenho conseguido me desenvolver. Eu não tenho olhado para a idade, eu não tenho olhado para os comentários. Eu tenho simplesmente focado naquilo que é meu sonho, naquilo que é minha expectativa e naquilo que é evolução no futebol. Eu tenho tido bons preparadores que têm me ajudado a evoluir e hoje foi uma grande partida. Ela é memorável não só para mim, mas para a equipe, porque tem confirmado uma ascensão impressionante do nosso time. Então, eu estou feliz, eu fico feliz com a partida e mais feliz ainda com o resultado completou o Fernando Miguel. E ele fez uma projeção aqui no Brasileiro, tá? Ele ainda falou sobre as projeções do Fortaleza no campeonato e citou a eliminação do Fortaleza na Libertadores, onde ele afirmou que a participação do clube no torneio internacional foi incompleta e sonha com nova classificação na próxima temporada. Abre aspas aí, vou falar uma coisa. Quando a gente foi eliminado para estudiantes em La Plata, nós tínhamos uma sensação de que a nossa participação em Libertadores foi incompleta. ficou algo pendente para ser vivido na competição. Eu acho que esse jogo faz a gente ter esperança, sim, em viver alguma competição desse nível no ano que vem de novo, mas é preciso ir jogo a jogo, passo a passo, para a gente conseguir, afirmou aí categoricamente, o Fernando Miguel. Marcas históricas dessa partida. Além da quinta vitória consecutiva na Série A, a maior sequência de um clube nordestino na competição, o Fortaleza chegou ao sexto jogo seguido sem ser vazado. E com o Fernando Miguel, a sequência é ainda maior. O goleiro acumula sete jogos no campeonato e ainda não foi vazado em nenhuma partida. Ele estreou nessa edição da Série A no duelo contra o Palmeiras, aquele jogo lá, né, que faltou energia no estádio e foi 0x0. Pois está aí, ele agora tem 630 minutos sem sofrer gols, igualando o Marcelo Lomba em 2018 pelo Internacional. Com a marca, ele se tornou o quinto jogador da posição, com mais tempo sem ser vazado na história do Brasileirão por pontos corridos. Está aí o nosso goleiraço, Fernando Miguel, que, cara, atuação memorável, talvez a sua melhor partida na história. Muito elogiado, com certeza o melhor partida, o nosso maior destaque no jogo de ontem. Deixa, Tobinho, aqui nos comentários, o que tu quiser falar sobre o Fernando Miguel, porque ele foi, assim, espetacular. Mas vamos passar aqui para mais um assunto. teve mais um recorde sendo quebrado nessa partida de ontem. Quer saber qual foi? Deixa eu trazer aqui para a tela que, finalmente, senhores, finalmente, o técnico Juan Pablo Voivoda venceu o Rogério Senna pela primeira vez na carreira. Além do fato de superar a Senna em um jogo pela primeira vez na carreira, o argentino ultrapassou a marca de 50 vitórias sob o comando do Fortaleza. Que marcas, cara? Ontem foi um dia memorável. Várias marcas sendo batidas, vários recordes sendo quebrados pelo nosso tricolor de aço. Os dois técnicos mais vitoriosos da história recente do Fortaleza, Voivoda e Rogério Senna, realizaram o quarto confronto à beira do campo e, desta vez, terminou com a vitória do comandante do Leão do Pici, que superou o São Paulo por 1x0 em pleno Morumbi. Foi a primeira vez que Voivoda venceu o Senna na carreira como treinador. Nos confrontos anteriores, o comandante São Paulino derrotou o argentino ainda quando treinava o Flamengo no primeiro turno do Brasileirão de 2021 e empatou as duas últimas partidas já sob o comando do São Paulo. A partida também marcou o primeiro triunfo do Leão do Pici sobre Rogério Senna em cinco partidas disputadas entre o clube e o ex-técnico. Houve uma vitória para cada lado neste recorte, Voivoda não esteve à beira do gramado. É apenas um jogo no empate sem gols entre o Fortaleza e o Flamengo pela 27ª rodada do Brasileirão de 2020. Está aí as marcas superadas. Além do fato de superar Rogério Senna em um jogo pela primeira vez na carreira, o Juan Pablo Voivoda ultrapassou a marca de 50 vitórias sob o comando do Fortaleza ao derrotar o São Paulo ontem no Morumbi. Em 107 jogos pelo clube, são 52 em 2022. Voivoda acumula 51 vitórias, 31 derrotas e 25 empates, o que representa um aproveitamento de 55,45%. O treinador também superou o número de vitórias que havia conquistado na temporada passada com três jogos a menos. Em 2021, ele venceu 25 de 55 confrontos, enquanto o Nexander alcançou o 26º triunfo em 52 partidas. Está aí, parabéns ao Voivoda. Mais uma marca, mais várias marcas batidas nesse jogo contra o São Paulo. E só para a gente finalizar aqui, que eu não posso esquecer de trazer essa daqui também para a tela, pasmem, senhores. O Fortaleza, em cinco rodadas do retorno, igualou a pontuação de 19 rodadas do primeiro turno. Já conquistamos 15 pontos, chegamos a 30, e falta só o 45 para a gente se livrar matematicamente do rebaixamento. Mas vamos por mais, porque dá para esse Leão chegar mais longe nessa Série A de 2022. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido aqui, só para repercutir um pouco mais dessa vitória do nosso Leão sobre o São Paulo. Várias marcas sendo batidas. Fernando Miguel, atuação épica. Voivoda vencendo o Senna e muito mais. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha e, claro, deixa o teu feedback aqui, nos comentários, que a tua opinião é muito importante para a gente. Ainda hoje você confere o super vlog que eu gravei indo para o Morumbi ontem, foi muito legal. Tenho certeza que vocês vão curtir para caramba, beleza? Valeu, falou e tamo junto! Tchau!